Sabemos que o momento é preocupante e merece toda a atenção da Secretaria de Saúde com relação aos cuidados com a transmissão do coronavírus em nossa cidade. A Secretaria tem adotado todos os cuidados necessários, mas é importante nessa época lembrar que também temos que tomar cuidado com outras situações de risco a saúde pública da população, que são o caso das herboviroses, que são as doenças transmitidas pelo que é exigido, dente, imunes e gavírus. Vivemos um período de epidemia no nosso país com relação a essas doenças, principalmente a dengue, e nossos estados em geral e sul de Minas não é diferente. O sul de Minas já registrou cerca de 2 mil casos prováveis de dengue, inclusive com alguns óculos que estão sendo investigados. Então, o importante nesse momento crítico, que é o período de transmissão dessas doenças, o chamado período epidêmico, de dengue, de pulmão e gavírus, que temos que tomar todos os cuidados necessários para evitar que esse problema também atinja a nossa população. O poste de caudas, até o momento, já tem 33 casos notificados de dengue com 12 confirmados, sendo 3 deles casos autóctones, ou seja, a doença já está circulando no nosso município. Então, todo cuidado nesse momento é necessário. É importante lembrar que a visita dos nossos agentes de indeníduos continua sendo realizada normalmente, porém com alguns cuidados que foram preconizados pelo Ministério da Saúde. As visitas estão acontecendo em todos os lugares da cidade, porém, sempre que seja feita a visita dentro da residência, apenas no quintal das casas, tomando cuidado de distanciamento entre pessoas de 2 metros. E também para prevenir e tomar os cuidados necessários com os nossos profissionais, eles receberam álcool em gel para fazer a higienização das suas mãos a cada visita dentro dos imóveis. Então, é importante que a população entenda esse momento e receba nossos agentes em suas visitas domiciliárias. É importante lembrar também que nessa residência onde as pessoas moradoras sigam acima de 60 anos, elas não receberão essas visitas com cuidado de prevenir essas pessoas que estão no grupo de risco pelo coronavírus. É importante lembrar também que continuamos fazendo nossas atividades de bloqueio de transmissão, nesses casos prováveis de doença, no caso da dengue, e as atividades normais de pontos estratégicos e atendimento de denúncias, que podem ser feitas através da Auditoria Municipal de Saúde. É importante lembrar também que os criadores do mosquito são encontrados principalmente dentro das residências. E nesse momento de isolamento social, é importante que cada pessoa faça sua parte dentro do seu irmão. Tomando cuidado com qualquer situação que possa acumular água. Então, ficar atento com a caixa d'água, o sol também é tampado, com as calhas, se elas estão limpas e não infringindo a passagem de água. Não deixar qualquer tipo de material no quintal que possa acumular água. Juntar bem esse material e cobrir com uma roda bem enxecada, para que não possa acumular água. Garrafa vazia com a boca virada para cima. Brinquedos de criança que às vezes podem acumular água. Quem tiver piscina, mantê-la com os cuidados necessários de limpeza e de refrigação. Alguns refrigeradores têm uma bandeja de acúmulo de água do BG, que deve ser monitorada semanalmente com a retirada da água em sua limpeza. Bandejas de ar-condicionado também devem ser higienizadas semanalmente. A vazia do cachorro deve ser limpa toda semana. Vazia de planta, retirar o pratinho de água de baixo, ou se quiser manter, colocar areia para que a água não seja acumulada. Enfim, todo tipo de criador, todo tipo de depósito que possa acumular água, é um potencial criador do mosquito e deve ser eliminado. Então, contamos com a ajuda da população para que essas situações sejam eliminadas e que a gente não tenha uma situação de epidemia de dengue em nosso município.